Música Isso é a força ao 51 Música Chama que é sucesso Música 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 E nesse ritmo gostoso E você vai dançar Me remexendo a cintura Até o dia clarear E nesse ritmo gostoso Você vai dançar Me remexendo a cintura Até o dia clarear E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho Eu só te agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Eu só te agarradinho Rebolando sem parar Como é que é? Música 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 E nesse ritmo gostoso E você vai dançar Me remexendo a cintura Até o dia clarear E nesse ritmo gostoso Você vai dançar Me remexendo a cintura Até o dia clarear E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho Eu só te agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Eu só te agarradinho Rebolando sem parar Como é que é? Música 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 Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Não preciso proteger meu coração Música Música Eu não quero me enganar de novo Música 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 Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Música 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 Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não, eu preciso proteger meu coração Eu não quero enganar meu corpo Pra depois me levantar de novo na solidão Medo de embarcada e outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça, caia nos seus braços Não me pegue com esse jeito, pare com esse jogo E não vou me queimar no teu mundo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Já tentei, não vai dar pra repetir A carne é fraca e você é demais E não vou por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, fracios Filha que falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar 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 Tchau.